Ei, meus amores do primeiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos conversar em nossa aula de história sobre nome e sobrenome. Você já assistiu o vídeo que eu pedi a você para assistir antes de iniciar este vídeo? Qual foi o vídeo? Ah, o vídeo foi, gente, tem nome, do Toquinho. Você gostou? Eu gostei muito, turminha. Agora, prestem atenção no meu nome e no meu sobrenome. Vamos ver? Vejam aí. O meu nome é Ângela. O meu sobrenome é Magalhães Rodrigues Serra. Então, vejam aí. Eu tenho o nome e três sobrenomes. Agora, vejam aí. Eu marquei Ângela em vermelho, porque é o meu nome. Magalhães Rodrigues Serra são os meus sobrenomes. Agora, vejam aí. O nome, Magalhães, eu marquei de verde. Magalhães, é o sobrenome da família de minha mãe. O Rodrigues, eu marquei de azul. É o sobrenome da família do meu pai. E vejam agora. O Serra. O Serra é o sobrenome da família do meu marido. Quando eu era solteira, meu nome era Ângela Magalhães Rodrigues. Quando eu casei, eu acrescentei o sobrenome do meu marido ao meu nome. Então, eu me chamo Ângela Magalhães Rodrigues Serra. Nós temos os nomes que são sobrenomes da família materna e da família paterna. Agora, eu vou mostrar a família materna e da família materna. Agora, eu vou mostrar a vocês os nomes e os sobrenomes de todos os coleguinhas da sala. Vejam aí. Amanda de Leal Moraes Laura Moraes Helena Dias Dessiane Isabela Mendes dos Santos Silva Laura Nami Prati Sales Luiz Francisco Fadu Neri Maitê Aquino Bicalho, Marcela Cabral Fontes, Matheus Ciribele Cascardo, Miguel Monserrate Manzur, Pedro Rezende Caldas Ribeiro, Rafaela Silva Mesquita, Esther Silva Monteiro, Vitor Caxito Melo, Yuri Dolungues de Lima e Souza. Agora, vejam aí turminha, vejam aí o sobrenome Rodrigues. Olhem só, o meu nome, Ângela Magalhães Rodrigues Serra. E vejam o nome do Bernardo, Bernardo Melo Rodrigues. Eu tenho o sobrenome Rodrigues e o Bernardo também. Às vezes acontece de duas famílias terem o mesmo sobrenome, mas eu e o Bernardo não somos parentes. Vamos ver mais um colega. Veja o Bittencourt. O Davi tem, o Gustavo também tem e eles também não são parentes. Agora vejam. Isabela Mendes do Santo Silva, Rafaela Silva Mesquita, Esther Silva Monteiro. As três coleguinhas têm o sobrenome Silva, mas nenhuma das três são parentes e têm o mesmo sobrenome. Então, gostaram de conhecer os nomes e os sobrenomes dos colegas da sala? Então, viram os coleguinhas que têm os sobrenomes iguais? Agora, turminha, vocês vão fazer as páginas. 13, 14 e 15 até o número 3. Faça com muita atenção. Beijos e até a nossa próxima aula.